Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um sabão bem potente Esse sabão, gente, essa receita que me passou pra... Foi uma seguidora aqui do canal E ela se chama Lidiane Então Lidiane, muito obrigada pela receita Ela também tinha me passado a receita do acarajé Que eu vou ver quando eu consigo fazer aqui pra vocês Também tô com muita vontade de comer aqui, não tem, né? Então vocês vão precisar de 1 litro de óleo Essa receita, gente, eu mudei umas coisinhas Porque aqui eu não encontro E outras coisas eu diminuí a receita Então se você quiser fazer mais, é só você dobrar a receita Então a gente vai precisar de 1 litro de óleo Eu tô utilizando o novo porque eu não tenho óleo usado Na verdade esse óleo eu já utilizei uma vez Mas se você tiver usado, é melhor pra você reaproveitar, né? Mas como no caso eu tenho o novo, eu utilizo o novo E aqui é super baratinho também o óleo E quando você utiliza o óleo novo, por isso que o sabão fica mais clarinho Às vezes você me pergunta, Deise, por que o seu sabão tá tão claro? Por causa do óleo que é novo Vamos precisar de 136 gramas de soda cáustica Que a soda cáustica é em escama Ela no caso eu tava utilizando a líquida, mas eu tô substituindo, né? E a quantidade dela era diferente, então eu não sabia Então eu fiz a receita da saponificação que eu já tenho aqui no canal Um frasquinho de 90ml de água oxigenada Se vocês tiverem, gente, 50ml de amônia também Eu não tenho aqui, então eu vou colocar Também 50ml de álcool, que eu esqueci de colocar aqui Mas a gente vai colocar no sabão Quer dizer, eu vou substituir o álcool pelo vinagre de álcool Que o álcool aqui não é muito bom Mas se você tiver o álcool aí branco, que é de forma, aquele clássico que você compra no mercado Você pode utilizar 50ml de álcool e 50ml de amônia Amônia eu não vou colocar porque eu não tenho Mas se vocês tiverem, vocês colocam E vou estar utilizando também a essência, que é a gosto Então, vamos começar Então, gente, eu vou pesar aqui a soda, né? São 136 gramas E eu esqueci de falar pra vocês São 200ml, 250ml de água, temperatura ambiente Pra poder dissolver a soda Então eu vou colocar aqui Coloquei a soda Agora a gente vai colocar água Aí, gente, você mexe, deixa aí dissolver Pô, gente, depois que a soda ficou transparente Vocês podem ver Aí a gente vai colocar o óleo, né? Aí eu coloco o óleo, dou uma mexida mesmo com a colher E já vou bater com o meu mixer Pra, né, dissolver bem Pra poder virar o sabão Aí, gente, se você bater muito Aí fica assim, ó Bem cremoso, tá vendo? Igual um sabão mesmo Agora a gente vai adicionar 50ml de vinagre e de álcool Aí eu medi aqui Vou colocar aqui dentro E a gente vai misturar E vou colocar também 90ml de água oxigenada Aí, no caso, se você tiver amônia Você já coloca amônia A essência Corante Se você quiser colocar corante também Não vou colocar corante nesse Vou deixar esse aqui branquinho mesmo Então aqui, essa água oxigenada Que eu tô utilizando De 40 volumes Aí eu vou colocar aqui dentro Aí, gente, eu coloquei a essência Se você quiser colocar corante Você pode colocar, ó E já ficou durinho Agora é só colocar na forma E esperar, né, ele endurecer Aí eu venho mostrar pra vocês Eu coloquei a essência Tá bem cheiroso Bom, gente, aqui está o sabão De água oxigenada Chamamos assim, né, sabão Que a Lidiane me passou Uma coisa, gente Quando você coloca ele na forma Ele vai inchar bastante Isso é normal Então, assim, você coloca na forma E não enche até a tampa Porque ele vai inchar No caso, o meu inchou, né? Então, não sei no caso de vocês Porque também depende De produto a produto Se você mudar alguma coisa Se você usar um produto Também é diferente Porque aqui As produtos são um pouco diferentes Esse aqui que eu não mexi Vocês podem ver Que do jeito que eu coloquei Ele ficou Esse aqui eu fiquei mexendo Com a colher Pra abaixar a espuma Porque eu achei que ele ia transbordar Aí ficou assim Todo espinicado Por causa disso Mas não liguem disso O importante é o resultado Saber A gente vai ver se ele presta E esse é importante Então vamos lá ver Vou desenformar esse aqui Pequenininho Vou desenformar esse aqui Minó Que eu coloquei na vasilha Que ele não precisa ser cortado Ó, ele vai formar Um pouquinho de água no fundo Mas a Lidiane falou pra mim Que é assim mesmo Então, depois que vocês Desinformarem ele Que ele sai essa aguinha Você vai deixar ele Numa forma aberta Pra ele poder secar É assim mesmo O processo desse sabão Tá vendo, ó Ele tá aqui Ele fica um sabão assim Meio seco Tipo um sabão de vinagre Por causa que é um sabão Bem potente Esse aqui, gente Realmente é um sabão Clareador que tira manchas Que ele é muito bom mesmo Aí a gente vai colocar Em alguma coisa Que eu procurar a forma Alguma coisa pra colocar Esses outros aqui Eu vou desenformar eles E já mostro pra vocês Porque se eu desenformar aqui Vai fechar toda a minha mesa Porque tem um líquido embaixo Bom, gente Tá aqui o sabão desenformado Ele tá um pouquinho Delicado ainda Então eu não tinha Que ter desenformado ele agora Acabei quebrando Três deles Mas como eu vou utilizar eles Esse sabão que eu gosto De utilizar pra fazer líquido Não tem problema Que eu vou acabar Fazendo líquido E já vou mostrar também Um vídeo pra vocês, né Dele líquido Que eu vou fazer Então eu vou testar aqui Com vocês Pra ver se ele espuma E tudo mais Pra vocês verem Eu não tenho nada Em casa pra lavar Mas eu vou mostrar Só na bucha, assim O resultado Se ele espuma ou não Então vamos ver agora Bom, aqui está a minha bucha Eu enxaguei ela Que tinha um pouco de sabão, né Que eu tinha feito o teste De outro sabão pra vocês agora Agora vamos pegar ele Como o meu Eu falei pra vocês Quebrei ele Tá aqui, ó Um pedaço dele Vocês estão vendo Porque eu desenformei Antes da hora Eu fiz o sabão ontem E já desenformei Ele fica, gente Como ele é um sabão Tira manchas Ele fica tipo um sabão Valish Um pouco delicado Não fica duro, 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 não Então não se assustem Se você ficar meio quebradíssimo Fica tipo um valish Aqui no canal Mas não tem problema Porque, ó Olha só quanta espuma Ele faz Ele faz bastante espuma Eu não tenho nada Pra lavar Então se você tiver uma roupa Que tá bem suja Que tem que tirar manchas Você deixa ele pra utilizar Pra esse tipo de roupa Que é bem melhor Pro utilizo Já pra questão de lavar louça Eu não indico ele não, gente Como tem água oxigenada Eu não indico Pra você utilizar Pra lavar louça Mas pelo resto Ele é super, ó Super bom Mesmo que ele ficou quebrando E tudo Não tem problema Vocês podem utilizar ele Na máquina Pode esfarelar ele todinho Colocar na máquina Diretamente dentro da roupa Também vocês podem Fazer ele de líquido Que eu vou tá fazendo vídeo também Pra vocês em breve Olha só Quanta espuma Ele faz Então, muito bom Façam em casa Aí Fala pra mim O que vocês acharam Se inscreve aqui no canal E eu vou deixar o canal também Da Lidiane Que ela abriu Tem pouco tempo E no bloco de informações E ela que me passou Essa receita Pra vocês E a gente se vê no próximo Oye, baby, não se amara Não me deixe com as ganas Se escuta na rua e que ela não me quer Venha e dímelo na cara